Um vídeo que mostra o acidente do domingo passado nos Estados Unidos, no qual uma mulher morreu atropelada por um veículo autônomo da Uber, foi divulgado à imprensa nesta quarta-feira pela polícia de tempo, no Arizona. As imagens mostram a visão exterior do veículo no momento em que ele atinge uma mulher que caminhava carregando uma bicicleta, mas no instante do impacto, a gravação é interrompida. O vídeo foi editado e mostrado assim à imprensa por conta das fortes imagens que aparecem depois. Uma outra câmera no vídeo foca a pessoa que opera o sistema de dentro do carro e a reação de surpresa dela ao se dar conta do acidente. O vídeo tem uma duração total de 21 segundos. Enquanto a investigação continua, a Uber suspendeu suas atividades nas estradas do estado do Arizona, assim como nas ruas de São Francisco, Pittsburgh e Toronto. Em março de 2017, um veículo operado pela Uber em modo automático também se envolveu em um acidente no Arizona, quando ficou tombado na rua. No carro, que estava em função de condução automática no momento do acidente, viajavam dois funcionários da empresa, que não sofreram ferimentos. Naquela ocasião, a Uber também suspendeu os testes de circulação de seus veículos em modo autônomo.